O Vitória teve que trocar o uniforme, o Paraná entrou com seu uniforme número 1. O Vitória pediu que o time do Vitória voltasse ao vestiário e trocasse o uniforme, a camisa vermelha e preta pela branca, para não confundir o padrão vermelho e azul do Paraná. Bola rolando, o Vitória mostrou logo nos primeiros minutos de jogo que ia jogar pelo regulamento, valorizando a vantagem do empate para garantir a classificação. O Paraná precisava vencer e foi a luta, e logo aos 7 minutos de jogo, João Antônio exigiu de Dida grande defesa. Adoilson fica livre, toca no gol, mas estava impedido. Não valeu, foi só um grande susto para o torcedor do Vitória. Mas os paranaenses estão em cima. Roberto Cavallo chegou na hora certa para desarmar por trás o atacante Serginho. O zagueiro Gralac, do meio da rua, assusta o goleiro Dida, calando a torcida do Vitória nas arquibancadas da Ponte Nova. Adoilson, de cabeça, encontra a Dida bem colocada. Adoilson cruzou da esquerda e o goleiro baiano sobe mais que Serginho. Na falta de Robert Val, pela direita, a bola passa por toda a extensão da grande área do Vitória, tirando o fôlego do torcedor baiano. Foram 45 minutos de futebol paranaense. O Vitória poucas vezes conseguiu chegar no gol de Regis, exigindo o trabalho do goleiro apenas na cabeçada de Piquete aos 22 minutos e de Alex aos 39 minutos, sendo que este lance já não valia mais nada, porque o atacante baiano estava impedido. O resultado parcial de 0 a 0 serve para o Vitória, que joga pelo empate, mas deixou o torcedor baiano tenso nas arquibancadas para o segundo tempo na Ponte Nova. O técnico Fito também não gostou do que viu no primeiro tempo e mudou o Vitória, tirando Alex, que entrou na base do sacrifício, para a entrada de Juliano, reforçando a marcação do meio de campo. Aos 6 minutos, Piquete pegou uma sobra de bola na entrada de área, mas encontrou o goleiro Regis bem colocado. O jogo ganha mais emoção, mais movimentação. Piquete, agora de ponta direita, limpa o lance, mas chuta fraquinho nas mãos do goleiro Regis. Adoilson escapa pela direita, entra na área e cai pedindo o pênalti. O árbitro paulista manda seguir o jogo. Roberto Cavalo troca passes com Piquete e acerta um bom chute na entrada de área. Regis estava bem colocado. Roberto Cavalo cobra a falta da direita e Regis sai na base do aviãozinho. O Vitória cresce no jogo, tira o torcedor do silêncio nas arquibancadas da Ponte Nova e pressiona o Paraná, no cruzamento de Renato Martins, que o zagueiro Marcão explora esse canteio. O Paraná é perigoso nos contra-ataques. No cruzamento de Adoilson, Cláudio chega atrasado para tocar no gol. Roberto Cavalo, de falta, quase vence Regis no meio da rua. Agora o jogo é lá e cá. Adoilson, pela direita, exige do goleiro Dida uma difícil defesa em dois tempos. No contra-ataque, Piquete ganhou da zaga e Regis dividiu na intermediária. A resposta do Paraná foi de tirar o fôlego. Renato Martins errou na saída de bola e no toque de João Antônio, Adoilson ficou livre para tocar por cima ante a saída do goleiro Dida. Foi de matar o torcedor baiano do coração. Piquete repete o lance, ganha de Marcão no meio de campo e força o goleiro Regis a sair do gol na base do chutão. O resultado de 0 a 0 vai classificando vitória para as semifinais do campeonato brasileiro. Quando o árbitro é de Mundo Lima Filho, levanta o braço e encerra os 90 minutos de vitória a 0, Paraná 0. O torcedor do Vitória começa a fazer... Eu quero ver a vitória com 3 a 0. Seis horas da tarde, hora do jogo entre Vitória e Paraná Clube valendo pelo campeonato brasileiro. Durante toda a semana que passou, a imprensa e os jogadores do Vitória na toca do leão pediram a ajuda da torcida. E no dia do jogo, a torcida deu a resposta. Mais de 50 mil torcedores fizeram a festa na arquibancada cantando o hino do Vitória o tempo todo. O time em campo e a festa da torcida na arquibancada. Tudo muito bonito, mas o time não começa jogando do jeito que a torcida queria. O Vitória fica atrás. O Paraná aproveita e ataca com perigo, mas o Vitória leva a sorte e o primeiro tempo termina em 0 a 0. No segundo, o Vitória melhora. Chega a levar perigo para o gol de Regis, mas é o Paraná quem precisa do resultado positivo. E começa o sufoco. O Vitória sofre um verdadeiro bombardeio. E por pouco no final da partida, não leva um gol. E foi a última tentativa do Paraná. Acaba o jogo e a festa agora é dos jogadores do Vitória com a torcida. O importante foi o empate. Beleza, acho que valeu a classificação. Temos que vibrar com muita dedicação, porque foi importante conseguirmos essa classificação. Muito importante de todos nós. Ei, calma! Valeu a torcida, João. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Como a torcida representou hoje? Representou muito. No momento que a equipe não esteve bem, ela empurrou. O empate foi dela. Se não tivesse acuado esse time aí, ia dar trabalho. Juliano! Parabéns a torcida aí. Vamos festejar junto essa passagem para outra fase. Ela foi paciente. Ajudou no momento certo, no momento do sufoco que nós levamos aí. O Paraná não tinha nada a perder. Partiu para cima no tudo ou nada. Nós merecemos o apoio deles e eles hoje comprovaram que realmente estão conosco. alegre para essa torcida, para esse povo que veio aqui, de 60 ou 70 mil pessoas. E nós não poderíamos realmente faltar com a nossa competência. E graças a Deus deu tudo certo. E é o senhor do Bonfim que nos protegeu também.